Traça as minhas cicatrizes Com teus dedos Para entrelaçar os nossos caminhos Abra as feridas Que nunca fecham Até as suas tramas o destino formar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar Pegadas de lobo na neve me guiam Levando até teu coração imóvel Fúria e tristeza cristalizadas Deixa os teus doces lábios aflamejar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar Não sei se tu és o meu destino Ou se ao acaso o amor nos uniu Quando dei voz ao meu desejo Vieste a mim sem assim desejar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros E nadar no lilás desse teu olhar Me enrolar nos teus cachos negros Eu sei quem ele é Foi ele que matou os rapazes tamerianos no pomar branco Silêncio mulher Viemos para ouvir música Um assassino Há uma guerra acontecendo Alguns mortos